Uma forma de celebrar esse bom relaxamento que nós temos com o EVEU. Uma das nossas parcerias mais recentes é o programa ACCESS, com alunos da Inglês e Cultura Americano, com um grupo de alunos da Rede Pública, no Vileal EVEU, na Madureira. O ACCESS já existe em mais de 55 países ao redor do mundo e também em outros capitais brasileiros. Com uma grande alegria que o lançamos aqui no Rio em abril deste ano. Um pouco antes, em fevereiro, já havíamos iniciado uma parceria com o Oi Futuro e o IVEU para dar aulas de inglês aos alunos da Escola da Arte e Tecnologia 8.1, na sede do Oi Futuro, aqui em Itanema. Ali também os jovens são o boa alunos da Rede Pública e estão estudando o inglês para complementar a sua formação técnica. Daqui a três semanas, também enxerremos mais uma parceria com o DEO, desta vez para alunos do Espaço Criança e Esperança, no Canto Gato. As aulas serão lá mesmo, na comunidade, e representarão mais o benefício de pacificação para os moradores daquele local. E, realmente, o local posso deixar de acrescentar que esse é um projeto pioneiro com a ideia de realmente complementar esse processo tão dinâmico e comentador da pacificação das favelas mais violentas do Rio de Janeiro. E o BEO é nosso parceiro nesse projeto importante. No final de agosto, através do Programa English Language Fellow, o BEO receberá uma professora americana e inglês altamente qualificada para trabalhar durante nove meses com o treinamento dos professores, tanto no próprio BEO como na Rede Pública do Ensino. O Programa English Language Fellow é resultado de uma parceria entre o Departamento de Estado e o Governo Americano e o Georgetown University, em Washington. Poucas instituições do ensino têm o privilégio de receber esses profissionais, e o BEO estaria entre eles muito em breve. Eu poderia misturar outras parcerias, como o envolvimento do BEO na seleção anual dos participantes do Programa Jovem Embaixadores, que já ocorre há nove anos. Temos também o Programa College Horizons para alunos da Rede Pública, que está no seu quarto ano. Enfim, acho que eu falo para vocês receberem um relacionamento, perceberam um relacionamento entre o estado americano do Brasil e nossos amigos do BEO, seus professores, seus mentoras, assim tão importantes aqui em Rio. Além dessa amizade de longa data, existe também o fato que o Governo dos Estados Unidos decidiu, no ano passado, trabalhar de forma ainda mais próxima com os centros binacionais na América Latina e essas várias parcerias que há que vir a falar são uma prova dessas. Aliás, neste ano, a amizade dos Estados Unidos começou o processo da recertificação dos centros binacionais no Brasil. E o BEO foi um dos dois primeiros em todo o país a receber esse certificado de excelência. Parabéns a toda a equipe de BEO por isso. Com alguém que já teve de aprender algumas línguas estrangeiras, inclusive algumas meio obscuras, fico bem à vontade para falar com vocês sobre a importância de estudar idiomas. Talvez isso cause surpresa, mas no serviço diplomático dos Estados Unidos, nós normalmente temos que estudar os idiomas dos países onde vamos.